Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da movida participações referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí os números da empresa, começando aqui diretamente pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 5,1% de 2.626.000 para 2.493.000, uma que era de 132.962, o que não é muito bom aí. Resultado bruto caiu 71,9%, olhei também nos custos, né? Resultado operacional passou aqui de um lucro operacional para um prejuízo operacional, que variação de menos 657.240. Resultado antes dos tributos aqui, olho na alavancagem, prejuízo de menos 23.724 para menos 735.321 e fechou aqui com um lucro 4T22 de 17.832 para um prejuízo de menos 588.312. Variação de menos 606.144. Margem bruta caiu 23,64 pontos percentuais de 33,56% para 9,92%. Olha nos custos aí. Margem operacional teve uma queda de 25,39 pontos percentuais de 18,17% para menos 7,22% e a margem líquida passou de 0,68% para menos 23,59%, variação de menos 24,27 pontos percentuais. Números não muito bons aqui, hein? Do 4T22 para o 4T23. Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 6,5% de 2.666.000 para 2.493.000, uma que era de 172.774. Resultado bruto aqui, lucro bruto caiu 69,3%. Passou aqui de um lucro operacional de 455.160 para um prejuízo operacional de menos 179.940, variação de menos 635.100.000. Resultado antes dos tributos aqui, aumentou bastante, hein? Olhando a alavancagem, despesas financeiras de menos 87.578 para menos 735.321, variação de menos 647.743 e o prejuízo aqui passou de menos 65.720 para menos 588.312, uma variação de menos 522.592. Margem bruta caiu 20,32 pp, passou de 30,24% para 9,92%, margem muito baixa aqui, margem bruta, hein? Margem operacional, variação negativa de menos 24,29% e a margem líquida aqui passou de menos 2,46% para menos 23,59%. Uma variação de menos 21,13 pontos percentuais. Números bem complicados, tanto na base anual quanto na base trimestral. Vamos ver aqui os 12 meses. De 2022 para 2023, a receita subiu 11,2% de 9.300.000 para 10.342.000. Um ganho de 1.041.000. Lucro bruto caiu 23,2%. Lucro operacional reduziu 47,8%. Olho nos custos, olho nas despesas. E o lucro do período aqui, 2022, 556.406 virou um prejuízo de menos 650.851. Variação de menos 1.207.000. Margem bruta caiu 12 pontos percentuais de 38,77% para 26,77%. Margem operacional caiu 13,79 pp e a margem líquida passou de 5,98% para menos 6,29%. Uma variação de menos 12,28 pontos percentuais. Então aqui, números bem complicados, hein? Apesar do grande receita aí, custos, despesas, alavancagem. Muito complicado. Vamos ver aqui alguns indicadores. Prejuízo por ação últimos 12 meses, R$1,80. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$8,28. Pele negativa em função dos prejuízos, menos 4,61. PSR está baixinho aqui, 0,29. Porém, para aproveitar um PSR baixo, é importante aí que o conjunto esteja bom, né? PVP 1,19. Valor patrimonial por ação, R$6,96. Estamos pagando R$8,28 por uma ação que vale R$6,96 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, estamos pagando 18,9% a mais. A ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 25,8% em função dos prejuízos aqui nos últimos 12 meses. Patrimônio líquido aqui, do 3T23 para o 4T23, passou de 3B027.000 para 2B522.000. E o capital social realizado não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 2B999.000 com dividendos de 1,4% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi bem negativo aqui no trimestre. Menos 555.381 em despesas financeiras. A alavancagem está um pouco alta aqui. Considerando uma dívida líquida de R$11,989.000 e um EBITDA últimos 12 meses de R$3,499.000. Está em 3,4%. Aqui a alavancagem um pouco elevada. Pelo patrimônio líquido está em 475,4%. Considerando dívida líquida de R$11,989.000 com um patrimônio líquido de R$2,522.000. Vamos ver a DRE resumida aqui então. 2022 para 2023 a receita subiu 11,2% e os custos aumentaram 33% de menos R$5,694.000 para menos R$7,573.000 com aumento de menos R$1,878.000. Com isso o resultado bruto caiu 23,2% variação negativa aqui de menos R$8,837.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 26,6% aí uma combinação não muito boa. Queda aqui no lucro bruto, aumento de despesas, perdas pela não recuperabilidade de ativos, variação aqui de menos R$22,990. Um aumento aí nas perdas, 35,2% de aumento e outras despesas, receitas operacionais, no caso aqui, despesas aumentaram 24,4%. Com isso o resultado operacional aqui, lucro operacional caiu 47,8% de R$2,416.000 para R$1,261.000. Uma queda de R$1,155.000. Aqui no resultado lucro operacional. Adicionando aqui, resultado financeiro, o líquido de despesas financeiras aumentaram 23,3% de menos R$1,701.000 para menos R$2,098.000. Um aumento de menos R$397.000. Com isso o resultado antes dos tributos passou de um lucro de R$715.409 para um prejuízo de R$836.808.000. Negativo prejuízo antes dos tributos. Variação de menos R$1,552.000. Adicionando Imposto de Renda Contribuição Social fechou 2022 com lucro de R$556.405 para um prejuízo de R$650.850 de lucro para prejuízo. Vamos ver a variação aqui do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$11,10 com base na cotação R$8,28. Uma queda de R$2,82 ou menos 25,4%. Um ano antes elas valiam R$7,59 com base na cotação R$8,28. Um ganho de R$0,69 ou 9,1%. Elas começaram em 2023 valendo R$7,18. Fecharam o ano valendo R$11,89. Um ganho de R$4,71 ou 65,6% a mais aí. Então elas acumulam alta de 9,1% de um ano para cá, ok? E aqui 2022 para 2023 a receita subiu 11,2%. Lucro bruto caiu 23,2%. Lucro operacional caiu 47,8%. Resultado antes dos tributos passou de um lucro para um prejuízo, menos 217%. E o lucro aqui de 2022 passou para um prejuízo, menos 217%. Vamos ver o gráfico aqui. Vamos lá para o começo de 2023, dia 2 de janeiro, aqui ó. R$7,18. Até o mês de março aqui foi corrigindo aqui o mercado antecipando, que era da Selic já o movimento aqui do mercado e ela foi subindo, atingiu máximas ali de R$14,17. 2023 corrigiu aí a partir do mês 8 e aqui pegou um pouquinho do rally de final de ano, porém voltou a corrigir agora em 2024, hein? Então a empresa possui desafios aí pela frente, né? Estamos vendo a máxima aqui lá em 2021, lá nos R$22,00, batendo os R$23,00 ali praticamente e antes da pandemia também aqui nos R$22,00, hein? Vamos ver aqui alguns outros números do 4T22 para um R$23,00. A receita passou de R$2,626,00 para R$2,703,00. Um ganho de 2,9% e o lucro subiu 18% de R$17,832,00 para R$21,045,00. Margem baixinha aqui ó, 0,8%. Do 1T23 para o 2T23 a receita caiu 8,3% para R$2,479,00 e teve um prejuízo de menos R$17,864,00. Do 2T23 para o 3T23 a receita subiu 7,5% para R$2,666,00 e o prejuízo aumentou para menos R$65,720,00. Um aumento de 267,9%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. A curva aqui não está muito legal, hein? O gráfico está fazendo. Vamos ver semestres aqui. Do 1S2023 para 2S2023 a receita passou de R$5,182,00 para R$5,159,00, uma queda de 0,4% e o lucro de R$3,181,00 para um prejuízo de menos R$654,00,00. Do 2S2022 para 2S2023 a receita passou de R$5,163,00 para R$5,159,00 e o lucro de R$111,552 para um prejuízo de menos R$654,00,00. Do 1S2022 para 1S2023 a receita subiu de R$4,137,00 para R$5,182,00 e o lucro passou de R$444,854,00 para R$3,181,00. A margem foi reduzindo aqui de 16,2%, 10,8%, 2,2%, 0,1% e negativo aqui. Então sempre olho nas margens, hein? E aqui 2021 para 2022 vemos que a receita subiu 74,4% de R$5,332,00 para R$9,300,00 e o lucro de R$819,438,00 caiu para R$556,406,00 que era de 32,1% e aqui já observamos 2022 para 2023. Esse padrão grafo aqui não é muito legal, hein? Essa bifurcação aqui, ó, receita subindo com lucro aí caindo, né? Virando prejuízo, não é um padrão muito legal não, hein? Bom, a empresa possui desafios pela frente, né? Então vamos monitorar os números, sempre olho nos indicadores também. É isso que eu tenho prazer em relação à Movida, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.